Fala pessoal, tudo jóia? Meu nome é Gustavo e hoje eu estou aqui na minha propriedade eu vou mostrar para vocês um fenômeno que vem acontecendo aqui em alguns pés de banana e assim vem acontecendo com muita frequência é um fenômeno que a bananeira ela produz dois cachos no mesmo pé você já viu? Na sua propriedade aí tem algum desses, você já viu em algum outro lugar? Pois é, esse fenômeno ele é chamado de cotomia para quem não sabe, é uma divisão que ocorre na gema pical da banana quando ela está fazendo a diferenciação floral e aí ela pode produzir dois ou mais cachos isso é muito raro acontecer só que aqui na propriedade a gente está vendo que tem uma variedade de banana que ela está sempre produzindo dois cachos eu vou estar mostrando para vocês mas antes eu peço para vocês se inscreverem aí no canal deixar o like, escrever no comentário se você já viu isso acontecendo em algum lugar para poder fortalecer aí beleza galera? pessoal, estou aqui já na bananeira e eu vou mostrar para vocês o cacho que ela produz não é um cacho assim padrão comercial, vamos dizer assim mas é um cacho que dá para a gente aproveitar dá para a gente comer porque o gosto da fruta é muito bom ela assemelha muito a uma banana prata uma banana prata assim ela parece muito o gosto dela tá? estou mostrando para vocês aqui eu vou mostrar de uma forma que dá para vocês verem melhor mas antes, deixa eu só explicar uma coisa aqui na nossa propriedade essa banana aqui a gente geralmente deixa o cacho para os passarinhos, para os animais comerem aqui tá bom? então assim, ele não vai estar tão bonito mas vai dar para vocês verem como que é interessante esse acontecimento porque geralmente a banana produz um cacho você corta depois ela dá outro aí você corta de novo e assim vai, na tolceira vão vão nascendo novas plantas e produzindo mas o interessante dessas bananeiras daqui é que elas sempre produzem dois cachos quando você tira a muda dela e planta em qualquer outro lugar ela ainda continua produzindo dois cachos se alguém tiver alguma informação sobre sobre essa variedade conhecer mais manda para a gente aí deixa nos comentários ou manda para a gente para a gente poder estar aprendendo um pouco mais a fundo sobre essa bananeira tá bom? vou virar a câmera aqui para ficar mais fácil para a gente mostrar pessoal, eu vou mostrar para vocês essa daqui olha só como que sai o cacho dela um cacho saiu aqui e o outro saiu para cima você pode ver que é na mesma bananeira deixa eu virar aqui para ver se dá para vocês enxergarem melhor tá vendo? um cacho aqui saindo aqui e o outro saiu por cima dela aqui, saindo aqui está vendo? um aqui saindo para cá e o outro saiu de lado nessa aqui também vocês verem que como eu falo que ocorre com recorrência aqui olha aqui nessa daqui os dois cachos na mesma bananeira está vendo? vou botar aqui um aqui e o outro saindo do lado dele pode ver que essa bananeira está sozinha não tem outra bananeira perto dela está vendo? olha os dois cachos lá então bota a minha mão aqui para vocês verem mais ou menos o tamanho do cacho é um cachinho para quem entende de roça e conhece é tipo um cacho de banana ouro um cachinho tipo um cachinho de banana ouro mas olha que legal dois cachos e ela é uma banana de porte pequeno olha só a altura da minha mão aqui eu tenho um metro e setenta mais ou menos e pego na parte mais alta dela então a bananeira pessoal que ela pode ser usada até para fins de decoração imagina que legal você tem uma bananeira que dá dois cachos aí na sua casa acredito que vai impressionar muita gente beleza moçada aqui a gente vai estar sempre fazendo vídeo agora para mostrar para vocês as novidades olha essa daqui daqui a pouco ela vai começar a soltar a caixa e olha como que é a disposição de folha dessa bananeira está vendo ela não é em formato tipo de roseta que geralmente as bananas soltam folhas alternadas formando tipo uma roseta e essa aqui não as folhas delas vai abrindo uma para um lado e outra para o outro e daqui a pouco ela vai soltar dois cachos aqui olha só como é que é bonita então pessoal se você gostou se inscreve no canal para estar sempre recebendo aí recebendo as novidades os vídeos que a gente vai estar postando daqui uns dias vou mostrar para vocês o nosso plantio de pitaya que está aqui atrás inclusive agora está começando a dar flor beleza pessoal um abraço e tudo de bom e tudo de bom e tudo de bom Legenda Adriana Zanotto